Música Direto da Cienza Farma, é claro que temos novidades hoje de novo Eu e a Grace temos uma convidada, não é Grace? Que é a Cláudia, super bem-vinda a Cláudia Vimos falar de Miracle, é isso? Isso mesmo Você fala um pouquinho de Miracle Miracle é o mais novo lançamento da Cienza Farma Pra você ter uma solução pro seu final de ano Se você não fez botox, se suas coisas começaram a aparecer Então a gente, você preenche elas e suga a maquiagem E ir pra uma festa linda, maravilhosa O importante, você tem uma duração de 6 horas pra ficar nessa festa Porque depois de 6 horas, adeus Tem que reaplicar Mas dá pra reaplicar Ah, então a gente leva na bolsa, porque ele é pequenininho Isso, vai no banheiro E ó, sai de lá e esticadinho da louça Exatamente Me diz uma coisa Cláudia Esse aqui é um produto que tu me dissesse que não tem nenhuma contra-indicação Qualquer pessoa pode usar, não é? E passa em cima da maquiagem É Pra falar a verdade, isso é sapatinho da Cinderela Tá É um milagre mesmo É pra você ir pra festa Sobre a maquiagem Ou pra você trabalhar todo dia Você passa a sua maquiagem, passa o seu filtro solar Tá? E você é menor que um grão Posso usar aqui? Claro Posso abrir aqui? Claro E aí a gente vai fazer o seguinte É um furinho, é bem pouquinho O segredo é passar menos que um grãozinho de arroz Tá? Faz de um grão de arroz Exatamente Se não vai ficar branco Dá pra você passar E tu passa assim bem na ruga É Posso tentar passar em você um pouquinho? Ah Aí você Aí depois você vai me dizer Ela vai passar de um lado Eu vou ficar me ligada do outro E eu vou ficar forte É, aí você vai ver Então a gente vai ver o seguinte Olha É Passa dos dois lados aí Cláudia Não vai me deixar mal no vídeo Não Tu ia passar um lado só Primeiro vamos ver aqui Não é, né Tu viu o Grace Bem pouquinho assim, olha Tá vendo? É nada É nada Isso aí deve durar quanto tempo? Muito Vamos lá então Dá pra você comprar um desse aí E te jurar Durar uns seis meses, um Tá Vamos lá Vamos lá Ai, atenção hein, cara Ai, meu Deus Olha lá Vamos fazer aqui A gente vai pegar aqui, ó Vou fazer bem pequenininho É com batidinhas É isso Agora você tem que esperar Mais ou menos uns três minutos Então a gente espera três minutos dentro do banheiro Exatamente E sem E depois sair Isso E depois você espera uns três minutos Você tenta não se mexer muito Tá Agora passa o outro lado, né? Ai, vamos passar o outro lado, né? Calma, né, Cláudia? Senão eu vou ficar uma coisa com a olha Não é que não dá Vamos lá Vamos lá E é só nessa parte dos olhos, Cláudia? A gente pode usar também nessa parte do suco Essas foquinhas que ficam aqui Nessa parte do suco tem um produto Que a gente fala que é o código de barra Tá E aqui é o bigode chinês Existe um produto chamado Ianify E outro chamado Cicode A gente fala que é até a duplinha E Ianify e o Cicode Hum É muito bom E usa da mesma maneira É, mas esse daí você tem que usar para uso diário Você pode usar No momento Tá No momento Tá No momento Você pode durar Pelo menos Usa uns 60 dias Esse você também tem aqui, Grace? Eu também Não, a Grace tem tudo aqui Isso aqui é uma caixa de pandão Porque o que nós temos encontrado aqui, Cláudia Toda semana Tu não tem noção Bem, hoje nós falamos de Miracle O Miracle você encontra aqui na Cienza Farma E tem um... quase que um presentinho especial, não é, Grace? Sim, durante todo o mês de outubro A gente tá com um desconto especial do Miracle Então é a hora de se atirar, não é? Exatamente É isso aí Vem buscar o seu Miracle Aqui na Cienza Farma A Cienza Farma Onde nós compramos com muita segurança Com muita confiança E fica aqui na Silva Jardim Entre a Felipe Neri e a Eudora Overlink Com estacionamento E se você não puder vir até a Cienza Farma Telefona Que a Cienza Farma vai até você Até semana que vem Com mais Cienza Farma So, 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 so The way I used to love you Oh, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one Hear it from that one Laffa Cienza Farma